A vida é boa, cadê que brinca? Será, será, quer que eu venha com as ruas? A vida é boa, cadê que brinca? A vida é boa, cadê que brinca? A vida é boa, cadê que brinca? Será, será, quer que eu venha com as ruas? Quem sempre quer junto? A gente tá bem Eu sou uma bonita, mas o que é que tem? Eu sou uma bonita, mas o que é que tem? Eu sou uma bonita, mas é que tem? Eu sou uma bonita, mas o que é que tem? E que tudo isso fez com o tempo que o que eu perdi Será que vai rolar? A gente se liga, se ela se ela E que tudo isso fez com o tempo que o que eu perdi Será que vai rolar? A gente se liga, se ela se ela se ela Obrigado.